A questão 5 indica que o processo estocástico é um cosseno, um senal senoidal, que aqui no caso é um seno, e tem o ângulo θ, que seria a fase desse seno, como sendo uniformemente distribuído de 0 a 2π. E aí a gente precisa tirar estatísticas como média e autocorrelação. Esse tipo de questão, de novo, é importante porque aparecem bastante aplicações para processos estocásticos onde há senos e cossenos. E uma coisa para atentar é que às vezes a frequência aleatória, às vezes a amplitude, às vezes a fase, ou às vezes combinações dos mesmos, que nesse caso específico é a fase. Outra coisa é que às vezes a distribuição aqui é de menos π a π, aqui no caso é de 0 a 2π, mas o importante é considerar se há realmente um número inteiro de períodos. Poderia ser até de 0 a 4π ou de 0 a 6π, ou seja, 3 períodos do cosseno ou do seno, mas o importante é verificar se é realmente distribuído em todo o período. Pois bem, como é que a gente vai resolver isso daqui? No primeiro item, que é o A, a gente quer a média. E aí teria duas maneiras de interpretar. Vê se vocês concordam. A gente vai concluir que o valor esperado do z é, então, o valor esperado dessas que são as realizações do z. E a gente tem como resultado que isso vai dar, eu vou botar o 3 em evidência, né? E vai dar 0 porque o valor esperado do seno, nesse caso onde o θ é aleatório de 0 a 2π, com uma distribuição uniforme, nesse suporte, né? O suporte é que os valores para o qual a probabilidade, a função de densidade de probabilidade não é nula, e isso dá 0. Então, eu tenho duas maneiras para tentar convencê-los de que esse valor esperado aqui é 0. Bora ver se eu tenho sucesso. Vê se vocês concordam. O processo é tal que o que é sorteado é o valor do ângulo, a fase. Depois que ele é sorteado, isso daqui passa a ser uma função determinística, certo? Então, vamos supor que eu sorteio e o ângulo de que o meu seno começa bem aqui. Depois eu sorteio outro valor e o seno começa de outro jeito. Depois eu sorteio da outro valor e assim por diante. Eu faço infinitas vezes esse sorteio e depois eu pergunto qual é a média em um determinado instante de tempo. Por exemplo, o tempo t igual a 0. Ora, vê se vocês concordam. Se eu perguntasse a média da distribuição aqui, olha, eu diria que essa média é da π, certo? Já que a variável aleatória está distribuída de 0 a 2π. Se eu olhasse para isso aqui, θ como 1, a variável aleatória, eu diria que a média é π. Mas não confundo. O fato de a gente estar colocando esse valor dentro do seno e perguntando qual é o valor esperado da variável aleatória que é dada, né, observando essas realizações. Vê se vocês concordam que é 0 porque uma hora o seno é positivo, outra hora o seno é negativo. E o seno não vai ter nenhuma preferência por valores positivos ou negativos, já que a fase dele está distribuída uniformemente. Pensem só, se a fase fosse sempre 0 graus, o seno estaria começando sempre na hora que o t igual a 0, né, se você botasse aqui 0 de fase, o seno seria 0, correto? E aí, se eu perguntasse quanto é a média nesse instante t igual a 0, a gente teria que concluir que a média é 0. Mas, porque o seno começa aqui. Mas se eu dissesse que é um cosseno, por exemplo, toda vez que fosse fase 0, o cosseno estaria começando de 1. E se eu perguntasse quanto é a média, aí você teria que dizer que a média é 1. Vocês percebem que na hora que eu deixo essa fase variar, não vai haver preferência por números. E aí, esses números positivos e negativos vão se cancelar. Então, a média vai ser 0 aqui no instante t igual a 0, mas se eu pegar qualquer outro instante de tempo e observar, eu também não tenho preferência por valores, a média em qualquer um deles vai ser 0. Tá certo? Então, estou tentando justificar esse resultado, né, de que o valor esperado do seno, quando a fase se distribui uniformemente, nesse intervalo de 0 a 2π, vai ser 0. Se eu distribuísse a fase só de 0 a π sobre 2, por exemplo, aí vocês notem, né, que aí a média não seria a 0. Mas nessa situação de eu pegar um período inteiro, eu estou permitindo que o seno excursione para os seus valores positivos e também para os seus valores negativos, negativos, de tal forma que cancela. Agora, vamos usar um argumento mais matemático. Vejam só, como é que a gente calcula o valor esperado de qualquer função f de x, quando x é a variável aleatória? A gente diz que ele é a integral da função que a gente está buscando, multiplicada pela densidade de probabilidade. Então, bora fazer isso. Aqui no nosso caso, olha, a função é seno de 400t mais θ. Então, tá bom, essa é a função, eu vou repetir aqui. E agora eu ponderaria ela, né, pela densidade de probabilidade da variável aleatória, que aqui no caso não é x, é θ. Ora, quem é essa função de densidade de probabilidade? É 1 sobre 2π. Na hora que eu faço a minha integral, pela definição de valor esperado, seria de menos infinito a mais. Mas como aqui o suporte é só de 0 a 2π, então eu posso dizer que a minha integral é só de 0 a 2π, porque fora desse suporte, a função densidade de probabilidade é 0. E aí eu vou, na verdade, calcular esse valor aqui, que seria 1 sobre 2π, e eu tenho essa integral para calcular. E aí, é uma outra maneira de entender o mesmo argumento que eu tentei fazer aqui com as realizações. Na hora que você fixa essa frequência em 400 radianos por segundo e começa a fazer esse integral variando o θ, o que você está fazendo, na verdade, é percorrendo uma senoide em todo o período dela, certo? Ou seja, você está vendo o semiciclo positivo e depois o negativo. E na hora que você faz essa área ser somada, o positivo e o negativo se cancelam e daí dá zero. Então, essa seria uma outra explicação para aquela mais, digamos, heurística que eu estava usando aqui. E essa é mais matemática, mas basicamente está levando em conta o fato do ângulo estar se distribuindo em um período da senoide de uma forma uniforme. Então, há várias questões desse tipo e eu convidaria vocês a treinarem elas, já que tem diferenças pequenas quando é a frequência angular, que é a variável aleatória e assim por diante. Mas a maioria vai exigir raciocínios como esse que nós fizemos.